Quantas vezes já chorei Sem saber o que fazer, pra onde ir Quantas provas eu passei Mas não desisti, estou aqui Momentos de dor e aflição Pensei que era o meu fim Mas Deus me estendeu a sua mão Me levantou e escreveu De uma nova história pra mim Nunca mais serei o mesmo Novo tempo estou vivendo De excelência e alegria De renovo e comunhão com Deus Eu não vou mais olhar pra trás Pois eu sei do que Deus é capaz Alegra o coração Tira toda a dor Enche de unção e faz mais que vencedor O novo tempo estou vivendo Tempo de restauração Plantei esperança e vou colher conquistas Vejo pela fé Deus entrar em ação É tempo de viver o melhor de Deus Tomo posse do que Ele me prometeu É tempo de seguir em frente Esquecer o que passou É tempo de cantar A noite já passou Esse é o meu momento O novo dia já raiou É tempo de cantar Acabou a solidão O deserto ficou pra trás Recebo de Deus um novo tempo pra viver Tempo de excelência Esse é o novo tempo Esse é o tempo de Deus Tempo de andar em vitória Tempo de ser cheio da unção Tempo de sair do cativeiro Tempo de se levantar e adorar Tempo de ser livre por inteiro É tempo de recomeçar É tempo de cantar A noite já passou Esse é o meu momento O novo dia já raiou É tempo de cantar Acabou a solidão O deserto ficou pra trás Recebo de Deus um novo tempo pra viver É tempo de excelência É tempo de excelência É tempo de excelência É tempo de cantar